Uma mesa feita de uma mala, um candelabro de uma extensão velha e um painel motivador feito de um teclado. Hoje vamos mostrar como transformar itens quebrados em itens de decoração incomuns. Acabou de se sentar para ler um livro, mas de repente a lâmpada se apagou? Não se preocupe, nós temos uma ideia. Além da lâmpada, você precisará de alguns detalhes aleatórios de metal, parafusos, botões e assim por diante. Cole os parafusos com cola quente em um ângulo. No total você precisa de oito dessas peças. Fixe os parafusos na base da lâmpada. Cole o botão no meio. Faça os olhos de roscas e presas de pequenos pregos. Prenda uma peça por volta desse comprimento no frasco de vidro. Você acabou de fazer uma aranha de vidro legal! A aranha steampunk definitivamente atrairá a atenção e ao mesmo tempo salvará seus amigos da aracnofobia. Parece muito original! Veja o que eu tenho! Minha amiga trouxe uma velha mala de madeira de algum lugar. Ok, onde você achou isso? No sótão da sua bisavó? Confira essa incrível transformação! Lixe-a e um pincel para metal ajudarão a restaurar a mala. Lixe cuidadosamente a superfície e sua visão das saliências. Então pegue as pernas dos móveis. Aparafusos nos cantos. Cubra a mesa com tinta acrílica branca. Pinte o exterior e o interior da mala. Quando o tom estiver normal, cubra-o com tinta turquesa. A tinta sobre a base branca torna-se uma cor bonita e brilhante. Prenda uma alça de metal na tampa da mala. Pegue um rolo de papel de parede, tesoura, uma faca e super cola. Cubra o interior da mala com papel e fixe as correias nas laterais. Uma mesa de cabeceira brilhante será uma maneira conveniente de armazenar todos os tipos de coisas. Veja o quanto você pode encaixar nela. É assim que uma velha mala se transformou em uma elegante mesa vintage. Bem, isso não é apenas mágico! Caixas velhas sempre têm tantas coisas inúteis. Vamos ver o que vai pra lixeira e o que podemos reutilizar em um objeto de arte. E um teclado quebrado está começando uma nova vida! Usando uma agulha de crochê, retire os botões. Pegue uma moldura de foto. Escolha as teclas que você deseja. Coloque uma inscrição nelas. Acorde e melhore sua vida! Isso parece muito motivacional! Cole as teclas com cola quente. Pronto! Coloque o quadro em algum lugar visível. Ou você pode dar a um amigo. A bola não está saltando tão bem quanto antes. Claro, está vazando o ar. Bem, parece que durou o seu tempo de vida. Embora, espere! Nós temos uma ideia! Para dar uma segunda vida à bola, corte-a ao longo da linha do ecoador. Você tem duas meias-feras ocas. Pegue um furador afiado. Faça furos ao longo da borda. Faça quatro furos. Pegue um cordão grosso. Insira no orifício e dê um nó no final. O resultado é uma cesta legal! Coloque flores na bola e você acabou de fazer dois vasos pendurados de uma bola velha. Vasos de flores de basquete! Isso é algo que você não vê todos os dias. As garotas jogaram badminton com tanta força que nem perceberam que quebraram a raquete. Mas as consequências de se encontrar com o volante são simplesmente desastrosas. É mais fácil comprar um novo conjunto de raquetes. E nós temos nossos próprios planos para a raquete quebrada. Escolha um espeto sobre o tamanho da raquete. Prenda com cola quente. Faça o mesmo na segunda raquete. E amarre as raquetes juntas. Pendure a estrutura de espelho na parede. Escolha um espelho sobre o tamanho da raquete. Você não verá um espelho de parede como esse em nenhum outro lugar. Nada dura para sempre. Mas obviamente não esperávamos isso de uma extensão. Não se preocupe. Sabemos o que você pode fazer com ela. Corte o fio. Pegue um pincel e um pouco de tinta acrílica. Pinte o fio de azul. Cole conchas nas laterais. Em seguida você precisa de quatro contas grandes. Prenda no lugar de pernas. Coloque as velas nas fendas das saídas. E agora você pode decorar seu quarto com esse candelabro exclusivo. Um trinho inteiro de luzes enche a sala com calor. Vamos passar pelo armário. Essa camisa velha é completamente irrelevante. E um enorme buraco sugere que é hora de se livrar dela. Mas nós temos uma dica inteligente. Corte a bainha. As mangas e o colarinho da camisa. Você precisará do meio. Costure as bordas. Enche a camisa com enchimento e costure-a. O resultado é um travesseiro com botões e um bolso. Coloque um ursinho de pelúcia no bolso. Essa almofada é muito mais útil do que uma camiseta que está pendurada no armário há anos. E parece muito elegante na sua casa. Se você não tem um suporte especial para panelas quentes, você geralmente usa a primeira coisa que vem à mão. Mas o calmo alcança você rapidamente. O fundo em brasa deixa uma mancha feia na tábua. Mas nós temos uma ideia. Para começar, você precisará de fita adesiva. Cubra as bordas da tábua com ela. Em seguida, pegue massa de madeira e um pouco de tinta. Combine massa com tinta preta em um recipiente separado. Mexa bem. Aplique a mistura na tábua com um pincel. Pinte as bordas em cores brilhantes. Pegue dois ganchos para roupas. Prenda-os no topo do quadro. Pronto! Escolha um bom lugar para ela na cozinha. Pendure as xícaras nos ganchos. E você pode deixar um desejo caloroso. Ou escrever informações importantes sobre a superfície preta. A tábua antiga é toda nova agora. Minha amiga está experimentando roupas e não consegue decidir o que vestir para um encontro. Ops! Há um problema mais sério. O gancho caiu do cabide. Bem, apenas jogue fora. Mas minha amiga tem uma opinião diferente sobre esse assunto. Ela acha que o cabide tem uma chance de uma nova vida. Para essa ideia, você precisará de uma tábua e quatro cabides de madeira sem ganchos. Cole-os com cola quente na borda da tábua. Coloque-os assim, opostos um ao outro. Vire e voalá! Você tem uma mesa pequena e elegante. A mini mesa surpreende agradavelmente a minha amiga. Agora ela pode tomar café da manhã sem sair da cama. Muito confortável! Com quanta fome você tem que estar para dobrar o garfo ao meio enquanto come? Graças a Deus, sua amiga tem uma ideia para esse acidente. Endireite o garfo. Corte o dente mais externo usando um alicate. Dobre. Levante os longos dentes para os lados. Dobre o final de um dente reto para dentro para fazer um anel. Prenda o garfo a um anel em uma corrente. O resultado é um chaveiro engraçado! Coloque as chaves no bolso e deixe a palma de metal para o lado de fora. Seu novo acessório elegante está pronto! Essa velha serra não está nada boa. Vamos dizer como transformar uma ferramenta antiga em um elemento elegante de decoração de interiores. Além da serra, você precisará de um marcador permanente preto. Desenhe um tronco de árvore em uma tela de metal. Adicione galhos. Pinte o contorno com um marcador. Desenhe uma garota em um vestido extravagante na tela da segunda serra. E dê um monte de balões. Adicione a continuação dos galhos da primeira foto. Ligue as partes da imagem. Pendure as serras no mesmo nível, próximas uma das outras. Parece muito original! Bem, se uma imagem em uma serra parecer muito intensa para decorar seu quarto, você pode colocá-la em uma garagem ou oficina. Diga o que quiser. Mas a reciclagem é um teste real para resistência ao estresse. E até mesmo um simples telefonema pode estragar tudo! O rolo agora está bem preso ao papel e não quer mais cooperar com você. Retire a alça do rolo. A renovação não ocorreu bem. Significa que você precisa começar a ser criativo. Pegue um frasco de plástico alto. Prenda o cabo com uma pistola de cola quente. Decore o copo com papel crepom. Use a pistola de cola. Corte um retângulo de papelão. Com a ajuda de cola Elmer, cole o papelão com papel. Corte a parte do papel que está saindo. Faça uma borda irregular. Prenda a alça com um plafondo a um dos lados. Pegue dois LEDs. Fixe os LEDs no interior da lâmpada. Pendure a lâmpada na parede e ligue-a quando escurecer. Uma luminária na forma de um rolo de pintura emite uma luz agradável e torna o quarto muito mais confortável. Você gostou das nossas ideias sobre como alterar coisas antigas? Qual delas você vai usar? E não se esqueça de curtir esse vídeo. Assine o nosso canal e clique na campainha para não perder os truques mais incomuns do Trum Trum.